Olá, boa tarde, hoje vamos fazer nossa antena de GPS, tá? É composta aqui, ó, material de PVC, base de alumínio para fuso exposto aqui, banhado, né? Zincado branco, para aguentar temperatura, exposição a intempéries, né? Aqui ela ligou espaço para grampos, né? Para amassos de 3 quartos, só pode ser fixada diretamente aqui na parede, né? Produto à prova de água, conector N fêmea, é uma antena ativa de GPS, com 30 dB de ganho. É um produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, hein? Somos uma empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado. Então, é um produto robusto, de alta qualidade, antena ativa de GPS. Um abraço aí, valeu! 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 Um abraço aí, valeu!